eu acho que vocês tocaram num ponto que também é muito legal, que é difícil falar sobre né, porque ao mesmo tempo que a internet, tanto pra mim também a internet veio como uma ferramenta de desconstrução de aprendizado em muitas coisas mas também hoje todo mundo é dono de si mesmo e por conta disso se sente na liberdade de falar o que quiser como se tivesse autoridade vocês acham que isso de alguma forma pode atrapalhar nosso desenvolvimento pessoal ou das novas gerações a respeito da masculinidade porque ao mesmo tempo que a gente tem acesso a vocês na internet, a gente tem acesso a Redpill, e tem pessoas que e essa galera tem um público grande também como é que vocês veem isso é um lugar maravilhoso mas também pode não ser né eu acho que assim, é uma questão de comunicação estritamente comunicação quando a gente começa, e de como que a gente fala sabe, eu por exemplo no meu trabalho se eu fosse um cara que começava assim não, porque o homem é lixo, porque o pai que não faz isso é lixo, não sei o que eu tô destruindo aquela ponte vamos dizer assim, que eu poderia tentar alcançar um cara e poderia fazer com que ele entendesse um pouco do que eu tô falando e talvez se desconstruir então se a gente às vezes bate muito forte a porta, o pé na porta a gente afasta as pessoas e ela não vai abrir porque assim, principalmente nesse ramo de masculinidade, de desconstrução essa porta sobe por dentro ninguém pode abrir essa porta pra eu me desconstruir estender um tapete vermelho pra eu caminhar e evoluir enquanto homem sabe, isso é um negócio de dentro então se a gente entende isso hoje e como que essa comunicação é feita principalmente pros jovens a gente vê que nós aqui que estamos falando sobre isso a gente tá pecando muito porque a gente não tá falando pros jovens agora os head pews eles falam pros jovens eles falam como é como é que é pra pegar mulher porque é isso que o adolescente quer saber pegar mulher se você procurar vídeo no YouTube você vai achar coisas nesse sentido e não vai ter alguém ali falando olha, peraí, calma você quer pegar mulher tem outro jeito de viver a vida vamos começar aqui então eu acho que tem um desafio de comunicação muito grande pra gente falar e acolher esses adolescentes que não é é um pouco também do porquê que eu resolvi criar um podcast novo no ano passado que é, desculpa até não é o ataque de verdade é o ataque de oportunidade que é o Pausa pra Sentir que eu estava comentando com a Lorelay que é, era uma ideia que eu tinha de conseguir falar com pessoas mais jovens eu falo com pais e mães ali na faixa de idade de 35 anos e tal, né e eu queria falar com adolescentes também sobre esses dilemas da vida de sentimentos, emoções e hoje eu recebo e-mail de, sabe, adolescentes de 16 anos e pra mim isso é o maior prêmio que eu tenho na vida de conseguir chegar nessa pessoa ter feito essa ponte ter feito essa ponte, sabe porque é aí que a gente começa a entender que essas pessoas também têm dúvidas elas também precisam ser acolhidas elas talvez não tenham um pai e uma mãe super acolhedores em casa com suas questões de sexualidade, por exemplo e quem é que tá falando sobre isso? é a galera Red Pill a gente precisa ser esse contraponto também pra juventude, sabe mas é difícil, né demais difícil difícil porque a gente tem toda uma nova geração de influenciadores que sabem que tentar ter esse porque esse daí é bem slow esse caminho de de ir pela empatia porque o que viraliza mesmo é você e com o pé na porta e fazer tudo acontecer e a gente quer dinheiro quer viralizar e por isso que tem tanto canal Red Pill e essas coisas eu sou bem triste com esse momento da internet ao passo que eu acho que a longo prazo as coisas vão ser boas porque eu tenho esses nove anos aí pra dizer que tem altos e baixos mas nesse momento tá bem assustador fui pessimista joguei lá pra baixo jogou lá pra baixo desculpa, desculpa mas a vida também não é só sobre otimismo a vida não é só sobre otimismo alguém que não sabe se frustrar também não é